A gente já estava para trazer essa reportagem, esses dias deram umas falhadas no combinado, mas vamos exibir lá hoje. Foi criado, não tem muito tempo, um SAMU animal, né? Tem uma ambulância lá com profissionais preparados para socorro de guaiteca, de gato, animais em maus lençóis. Funciona que é uma beleza, põe para rodar. São de quatro a cinco chamados todos os dias. A unidade móvel de urgência e emergência do programa Resgate e Patrulha Animal funciona como um SAMU. A Patrulha Animal, ela é um serviço de resgate, né? Que serve para estar socorrendo animais que estão em risco de morte eminente. Acompanhamos um chamado para mais um resgate. Essa cachorrinha de cerca de dois anos foi atropelada. Dentro da ambulância, ela recebeu todos os cuidados, foi estabilizada, medicada e teve a pata imobilizada. Agora ela vai ser encaminhada ou para uma cirurgia. Primeiro a gente vai fazer um raio-x para ver a dimensão da fratura, se é caso cirúrgico ou só de imobilização mesmo. Ainda, segundo a médica, se ela não tivesse ajuda, poderia até morrer. Se não tem o atendimento na hora certa, ela tem uma infecção, uma osteomielite, uma infecção no osso e aí pode evoluir para uma infecção generalizada. Enquanto o resgate não chegava, a cachorrinha teve ajuda da hóspede de um hotel. Aqui as margens da Castelinho, o atropelamento foi nesta rua aqui, é uma rua lateral. Ela viu a cachorrinha machucada lá da janela do quarto dela, desceu, pediu ajuda para o pessoal do hotel, carregou a cachorrinha até esse local, deu água e comida e esperou com ela o resgate. Eu fiquei o tempo todo aqui aguardando o pessoal chegar, não sair daqui. Falei, não, vou ficar aqui até o pessoal chegar para dar assistência. A Nilda ainda teve a ideia de amarrar a cachorrinha na árvore para evitar que ela voltasse para a rua machucada e fosse atropelada de novo. A atitude da Nilva ajudou a salvar a vida da cachorrinha que agora está na sessão de proteção e bem-estar animal, aguardando mais exames para a cirurgia. A unidade da patrulha animal está nas ruas desde o ano passado, funcionando desde novembro. Já foram resgatados mais de 700 animais em situação de alto risco, como atropelamentos, por exemplo. Outros casos que o animal está em estado de maus tratos, porém não correndo risco de morte naquele momento, a gente pede para estar acionando o 156. Essa denúncia será caminhada para a sessão. Vai primeiro uma equipe de fiscalização no local, fazer toda a triagem do local, ver se o animal não tem dono, se aquele animal é comunitário, qual o estado real do animal. Para daí sim, depois, se for o caso, acionar a equipe de resgate com a veterinária, que vai laudar a situação e fazer o socorro do animal, se for o caso. Nada de excesso, necessidade, cuidado com os bichos, controle das populações caninas, felinas. Precisamos controlar, falamos da praga urbana que está instalada lá no bosque, em Marília, os coatis. Investimento para cuidar de bicho, não, o resultado desse zelo vem para nós. É investimento. Tem gente que considera gasto. Pobre fica doente, agora tem que cuidar de vira-lata também, já não basta cuidar do pobre, rapaz. Pobre vive pegando moleste, né? Pobre vive com espinhela caída, bucho desacochado, agora cachorro também. A gente sabe da importância desses investimentos. Cachorro doente, pestilento, tanto de barbaridade que pode transmitir. Gato também, Rodrigo, será que é rabujo que pegou? Está crescendo as unhas. Controle da leishmaniose, as vacinações contra a raiva e outras, né? É aquela doença, sinomose da braba, aquela lá, diz que nem cura tem também, né? Estudou, interessa a quem possui animal, mas a quem nem tem uma coleirinha sequer na sua própria casa. Estou pagando agora imposto para isso, sim. O resultado é uma qualidade de vida, uma tranquilidade, né? De sanidade desses bichos para todos nós. Patrulha, ela funciona todos os dias e esse é o telefone. Na cidade de Sorocaba é o 153. 153. Seguindo adiante, nós vamos até as 12h45, daqui a pouquinho as participações dos telespectadores. Mas dá de novo um peritivo.